Vamos colocar aqui algumas músicas que vocês... Vamos elencar pelo menos umas... Algumas músicas pra galera também entender o tamanho de vocês hoje no cenário de música. Quais músicas que vocês... Que são composições de vocês que fizeram sucesso aí na boca da galera. Vamos colocar algumas músicas aí, vai. Vamos lembrando aí. Do grupo, né? Toda faz. Toda faz, é. Geral. Mais recente é Localiza IBB, né? Que é Vitor e Luan, com a participação do Henrique Juliano. Você tá preparada. Você tá preparada de menina pra mulher, né? Gustavo. Gustavo. Amanda Individual. Fala comigo, Viver. Felipe Araújo e Gustavo. Fala comigo, Viver. Belime, a bicicleta. Zé Neto. Não deixo não, sorte que você veja bem. Abandono de Incapaz, da Marília. A Zab da Laona Prado. Zab, que é a última dela. A Laona também, né? É. Ela... A gente teve uma experiência muito boa, né? Na questão de... De compor junto. De compor junto e respeito com o compositor. A Laona e a equipe dela... Não, mas tem muitos que respeitam. Tem muitos. A Laona respeita e acho que respeita nunca... Na verdade, hoje, assim, é... Os que mais desrespeitam é os que mais estão errando. Você para pra pensar, né? O cara que acertou um hit e acha que é pica, né? Não se manteve e quer pisar na sua garganta. Agora, assim... É... Continua aí as composições. Eu acho que tá bom. Assim, teve música que, por exemplo... Que é uma curiosidade da galera. E isso é legal. Que, por exemplo... Vocês tinham certeza... Que, assim... É... Ninguém acerta. Tinha certeza que era um hit. Falou pro cara, ó... Confia em mim que essa aqui vai ser um hit. E não foi. E ao contrário. Aquela música que vocês fizeram assim... Ah, véi... Cara, eu não vou falar. Ah, não, não, não. Ah, ela é boa. Mas aí ela foi muito melhor. Eu... Eu... A música é um hit. Falou quando lançou como hit. Mas a gestão do escritório fudeu o meu hit. Eu acho que eu sei qual que é. Não, não fala. Não fala. Por favor. Não, por favor. Não fala. Tá bom. Mas então vamos ao contrário. Aquela que vocês falaram assim... Cara, a gente não apostava tanto nessa música. O artista foi lá, o produtor foi lá, bateu no peito e ela foi bem... Localiza. Localiza. Localiza e bebê, né, cara? Localiza e bebê. O Vitor foi compor com a gente, né? E a gente tinha feito, acho que duas ou três músicas antes da Localiza. E aí... Não é que, na verdade, a gente deixou meio que ele decidir. Porque ele precisava de música pro projeto dele. Então... Vitor, do Vitor Luan. Isso. Localiza aquela música Vitor Luan com o Henrique de Lana. Aí sabe... Exatamente. Só pra deixar a galera... Isso. É, porque tem várias primas, né? Mas o que a gente tá falando é dessa. Sim. Aí, quando você... Receba. Hã? Não, é verdade, porque é tema de internet. Ah, tá. É muito normal esse... Né? Prima que eu falo é de arranjo, que ficou parecido também. Mas... A gente fez a música pro Viteira, mas assim, a gente deixa o artista livre pra gente ficar... Olha aí, vai gravar? Não. Essa malícia a gente não mete. Como assim vocês fizeram a música pra ele? Ele falou, ó, preciso de música pro meu repertório. Vamos compor junto? Vitor Luan. Isso. Aí falou, falamos, vamos. Aí a gente fez duas músicas no dia. Aí, por exemplo, desculpa te interromper, porque você vai... Não perca o seu raciocínio. Mas o cara, ele tá... Ele quer achar... Ele quer achar música pro repertório dele, pro próximo trabalho dele. Eu sou o artista Vitor, do Vitor Luan. Eu posso mandar mensagem pra vocês? Vamos compor pro meu trabalho? Se você é compositor, sim. Agora, se você quer sentar com a gente, pra gente compor pra você e você tá na música, é chato, né? Mas existe essa liberdade? Existe, total. Total, total. Todos. E dá muito certo, né? Dá, porque você pega o DNA do artista e deixa comercial. Porque o artista não tem... É artista que não compõe frequentemente. Ele não tem muito hoje a noção do que é comercial. Ele tem a noção do que ele gosta. Mas ele é compositor. Ele é um compositor foda. Então, o que a gente faz? A gente estuda o mercado e deixa mais comercial a fodência dele ali. A gente pega o DNA dele e transforma em uma música mais simples, mais comercial pra viralizar. Saquei. E aí, o Vitor foi lá, por exemplo? Foi lá, fizemos a Localiza. Mas ele foi embora com a música, largamos de mão. Porque a gente não fica ali, vai gravar, vai gravar. E um dia ele ligou pra gente, ó, vou gravar, Henrique e Juliano vai cantar com a gente, foda. E virou esse hitzão. Vocês falaram, beleza, né? Não, essa música é legal. De vocês, essa música é legal. Não, na verdade, como ele tava entre duas, essa era melhor que a outra, né? Quando ele mandou a música também, a gente sentiu ela um pouco, porque ela veio uma pancada, né? Ah, a produção. A produção falou demais. Fabinho Miranda destruiu ali. Cara, ele foi muito foda. Uma coisa que também é interessante a gente falar, já que a gente entrou na questão do arranjo. O arranjo, ele tá cada vez mais importante, né? Eu acho que hoje ele é muito importante, muito, muito, depois da pisadinha. Se a música não tiver swing, não tiver uma pitadinha de funk, não for dançante, acho que não bate lá. Um exemplo é o Paulo Pires, né? Você vê que hit o Paulo Pires começou agora? Qual? Como é que chama a música dele? Ameaça. Que fala, é... Prostituto, vagabundo. A noite que é varada. Com marcinha, sensação. É melodia, né? A gente vê que tudo, né? É todo o conjunto. Conjunto. Antes não, antes era melodia, letra, artista que cantava bem. Interpretação, né? É. Não, ali é hoje a gente tá... A galera acho que cansou de ficar só ouvindo, agora quer dançar. E como vocês lidam com isso, né? A gente dança conforme a música. Mas assim, querendo ou não, o forte de um compositor é a letra. Ou eu tô enganado? Não, tá enganado. Não tem um compositor que produz, Bruno Sucesso é um que escreve e produz. Isso. É, hoje... Véio, os compositor, eles são completos. Completos. A maioria eu não, porque eu não toco e não canto. Mas a maioria dos compositores são completos. Mas a questão de melodia, não. Ela canta sim, vende música na voz dela, inclusive... A Delicinha. Passando vergonha. Delicinha. Passando muita vergonha, né? Ah, Delicinha, na voz dela. E apesar de não tocar, faz melodia, né? Cara, então é o conjunto. É melodia e letra, que é o que... Hoje uma guia chega produzida. E ideia de guia também, né? Só colocar a voz. O Artista fala, manda o projeto aberto. Aí os guieiros ficam putos, né? Mas isso é legal, porque mostra também o profissionalismo de vocês, né? Que, pô, o bagulho tá bem profissional mesmo. Tá bem profissional. Tá alto nível, né? Tá alto nível.